Alô galera, é o Josué que está falando, aqui eu vou estar mostrando para vocês a roça de milho plantado com milho priorize uns meses atrás eu fiz uma gravação como se planta o milho de matraca eu tinha falado que eu ia estar mostrando também depois dessa roça salva e vingada esse milho aqui no começo aqui galera, vocês estão vendo aqui no início da roça esse aqui é o milho de paiol, deu o mesmo milho, não inicialmente não mas mesmo assim ainda deu muito bom ainda, cada pézinho deu um milho com três figas igualmente eu digo para vocês, o milho você tem que plantar um milho de qualidade, um milho já de semente daqui para frente agora já o milho já plantado de semente aqui é um pé de milho manifestado com catador, inclusive eu estou aqui na roça hoje catando galera, como eu estou falando para vocês aí, viram milho ele chega a estatura até de dois metros e meio de altura, é um milho que o mato não aguenta ter concorrência com ele, esse espigo de milho aqui está mais alto do que eu galera tá vendo minha mão que está bem acima aqui, é um milho super rápido, é um milho que realmente esse aqui veio para ficar, é um milho que aguenta sol, graças a deus esse ano choveu bastante e ele agradeceu mais ainda, mas esse mês não tivesse chovido galera, o ano passado, ele ficou desse tipo aqui não teve diferença nenhuma na outra gravação, vocês podem ver que eu plantei esse milho aqui nessa terra, estava muito mal gradeado igualmente eu falei, o matinho que estava galera, é isso aí aqui ó, não cresceu nada porque o milho abafou o mato, é um milho de crescimento super rápido nada, nenhum outro milho acompanha esse, que é um milho híbrido próprio para a terra mais fraca mas essa terra aqui ela é bem, ela é bem culturada galera, uma terra muito boa, é de cultura, uma cultura arenhosa não é aquela cultura colenta, é uma cultura de areia, você pode ver que eu estou mexendo na terra minha mão sai praticamente limpa então é de ver que esse milho aqui ele é um milho que não exige muita terra boa demais não ele exige mesmo de plantar na época certa plantei esse milho dia 22 de dezembro e hoje é 16 nós está aí por 6 dias mais ou menos para estar inteirando 90 dias esse milho é um milho e ele está salvo com 75 dias então agora nesse momento ele já está no ponto de consumo a maioria está seco geralmente ele dá de uma a duas espigas muitos fazendeiros usa ela para esse milho para estar fazendo silo mas eu descobri essa variedade que é um milho muito bom também para espigar e para nós que quase não tem muita coragem de estar limpando roça aqui é o plantio direto do pequeno produtor rural que é o rico também não limpa roça e colhe muito milho então esse milho veio e para nós também está plantando também bastante roça, não depende limpo o mato não concorre com ele então fica aí essa dica aí e ficando assim galera quando você for comprar o milho prioriz para plantar tem as malas de diversas cores tem ele amarelo, rosa, marrom você compra a mala prioriz o milho verde o milho graúdo e fica nessa estatura que você está vendo aí esse milho não está melhor galera porque quando eu plantei essa roça aqui a roça estava verde de tão maior gradeada que estava imagina se estivesse bem gradeada como é que não estava esse milho aí então fica uma dica aí para todos os produtores rural do Brasil pessoas de pequeno porte que nem eu que querem ter um sucesso com sua lavoura menos limpa e mais produto e menos trabalho então esse milho veio e veio para ficar fica um abraço do seu amigo Josué aí então um abraço para todos tchau 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 Tchau